O que você acha de poder transcrever um vídeo do YouTube ou um podcast em mais de 60 idiomas e poder multiplicar esse conteúdo na internet? Bom, no vídeo de hoje eu vou te apresentar uma ferramenta que faz isso pra você de forma profissional que você pode utilizar aí na criação de conteúdo online. Não importa se você é um freelancer, se você é um youtuber, se você trabalha pela internet assim como eu criando conteúdo online, você vai poder utilizar essa ferramenta. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar aqui na telinha do meu computador como que isso funciona e como que você pode utilizar essa ferramenta. Bom, meu nome é Patrícia Ângelo e esse aqui é o canal Marketing Digital Descomplicado. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você curte assuntos sobre empreendedorismo digital, vendas online, trabalhar como afiliado, se inscreve por aqui porque aqui eu posto direto dicas de ferramentas, dicas de como fazer vendas online, enfim. Tudo que diz respeito a um negócio online. Eu te dou várias dicas de como empreender pela internet aqui neste canal. Então clica no botãozinho vermelho aqui, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo postado por aqui. E agora eu vou te convidar a ir lá pra telinha do meu computador que eu vou te mostrar como funciona essa ferramenta incrível. Bora lá? Bom, o site que você vai acessar é esse aqui, GGLOT. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E depois que você acessar esse link, você vai vir primeiro aqui nesse cantinho e vai escolher a língua, tá? Então como a gente é português do Brasil, nós vamos escolher português do Brasil pra ficar mais fácil pra gente trabalhar na ferramenta, tá? Então agora que ele tá traduzido, ó, você pode ver, ele transcreve áudio pra texto, vídeo pra texto e em 60 idiomas, ele tem aqui 60 idiomas disponíveis. E aí o primeiro passo que você vai fazer vai ser se inscrever. Você vai vir aqui, vai clicar em inscrever-se, vai adicionar todos os seus dados aqui, seu nome, seu e-mail, vai colocar uma senha aqui de até 8 caracteres, vai repetir essa senha aqui, vai selecionar aqui, ó, opção YouTube, já que você tá vendo esse vídeo, descobriu a ferramenta dessa forma, assistindo esse vídeo, vai clicar aqui nesse link, vai ler os termos, as condições, depois vai voltar aqui, se você concordar, você clica aqui em concordo e vai registrar a sua conta. Depois disso, ele vai te mostrar essa tela. E nessa tela aqui, você vai precisar verificar o e-mail que você adicionou lá na hora de fazer a sua inscrição, tá certo? O e-mail vai vir assim, você vai clicar nesse botãozinho azul aqui, que ele vai abrir a Gglot pra você novamente e você já vai poder utilizar a ferramenta, tá? Você vai escolher quais são os valores, eu vou te dar aqui um exemplo, vou te mostrar como que funciona, tá? Eu vou fazer login aqui com a minha conta da Gglot. Ó, essa aqui é a minha conta da Gglot, tá? Eu vou te mostrar aqui quais são os preços que você pode tá contratando aqui. Ó, eles têm aqui esses três planos, tem o plano gratuito, tem o plano pra negócios e tem o plano pró. Cada um deles tem um valor diferente. O gratuito, claro, é zero reais, zero dólares. O pra negócios, você vai pagar 19 dólares mensais e o plano pró, 49 dólares mensais. Cada um deles tem os seus benefícios, as suas peculiaridades. No plano grátis, você vai pagar aqui 0,09 centavos por minuto de transcrição. A duração máxima de cada transcrição tem que ser de 30 minutos. Você pode converter qualquer arquivo de até 200 megabytes. E vai ter o editor online pra você corrigir possíveis erros, tá? Não tem direito ao armazenamento de arquivos e nem ao suporte. Já no plano negócios, você vai pagar menos por minuto de transcrição. Vai ter uma duração maior por cada arquivo. Vai converter um arquivo de tamanho maior, tá? Até 400 megabytes. Vai ter direito ao editor. Também vai ter direito ao armazenamento de arquivos. Não tem direito ao suporte. Já no plano pró é o plano completo. Você vai pagar ainda menos. Tem direito a uma duração de 4 horas de arquivo. Tem direito aí a converter um arquivo de até 2 gigas de tamanho. Tem o editor online, armazenamento e o suporte premium, tá certo? E aí você escolhe aquele que for mais cabível ao seu bolso. Isso vai depender do tipo de trabalho que você faz. Se você é um freelancer, você é um criador de conteúdo online contínuo. Essa é a sua profissão. Você precisa desse tipo de ferramenta. Nada mais justo do que você pagar por essa ferramenta, tá? Aqui dentro também da Gglot, você tem aqui a função de referências. Ou seja, cada vez que alguém se inscreve na Gglot através do seu link, você ganha um saldo aqui, ó. Olha só. Convide seus amigos para a Gglot e receba 5 dólares para a sua conta. E aqui tem alguns requisitos. Depois você entra aqui e dá uma lida. Vê como que funciona. Então, para você fazer uma transcrição, vai abrir assim para você a plataforma. Você vem aqui e clica em transcrições. E aqui você tem várias opções. Você pode procurar um arquivo no seu computador de áudio ou de vídeo. Aqui você vai selecionar qual é a língua de origem desse arquivo. E aqui você vai fazer o upload, tá? E aqui embaixo você também tem a opção de utilizar uma URL do YouTube. Por exemplo, você tem um canal no YouTube, você tem um blog de conteúdo. E você precisa criar conteúdo para o seu blog. Você pode vir aqui, colocar o URL do seu vídeo. Eu vou fazer isso agora. Vou copiar o URL deste vídeo. Vou voltar aqui na Gglot. E vou colar essa URL aqui. Tá? Depois eu vou vir aqui, vou escolher a linguagem de origem, que é português, Brasil. E aqui nós vamos fazer o upload. Você pode escolher dois, três. E aí você decide, tá? Eu vou deixar aqui para um mesmo. Vou escolher aqui para fazer upload. Aqui eu vou marcar todas essas caixinhas, que é sem ruído de fundo, sem sotaque pesado e com discurso claro. E vou marcar aqui para não mostrar isso de novo. Ele vai fazer o upload aqui para mim. Já carregou o upload, é esse aqui, tá? O valor desse upload ficou por 54 centavos de dólar. A duração é de seis minutos. Então a gente vai vir aqui. Vamos clicar em obter transcrição. E ele está me dizendo aqui que a transcrição está em andamento. Olha só, enquanto ele está salvando aquela transcrição, eu abri aqui um modelo de transcrição que já vem aqui na Gglot para a gente ver. Olha só, essa aqui foi uma transcrição feita com a língua original em inglês. E aí, quais são as opções que você tem aqui? Você pode ouvir. E aí você, ouvindo isso, vamos supor que tivesse essa palavra escrito errado, tá? Ela não está errada. Mas aí eu poderia apagar e corrigir essa palavra, tá bom? E isso você vai poder fazer na transcrição inteira. Aqui você tem opção de traduções. E aí, clicando aqui em traduções, a gente vai colocar aqui qual é a língua que você quer traduzir. Eu vou colocar aqui para português Brasil, tá? Aqui eu vou colocar que eu quero o documento. E aqui eu vou clicar em traduzir. Ó, a língua de origem inglês dos Estados Unidos e a língua de tradução português do Brasil. E aí a gente abre a transcrição e vou mostrar para você como ficou. Olha aqui, ó. Essa é a tradução. Tudo bem? Acho que essa é uma pergunta muito importante. Como é o segundo dia? E aí, por que que isso aqui é importante? Porque você tendo um canal no YouTube, eu vou entrar aqui no meu canal para a gente ver. Vou entrar aqui no meu estúdio. Você vai entrar no YouTube estúdio e aí você seleciona um vídeo seu. E aqui você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e vai clicar em legendas. Você pode vir aqui em adicionar idioma. E aqui você vai escolher o idioma que você traduziu. Vamos supor que a gente traduziu do português para o inglês. O que vai acontecer? Quando eu colar uma legenda aqui em inglês, a possibilidade do meu vídeo aparecer para fora do Brasil é muito grande, tá? E aí eu consigo alcançar mais pessoas através desse conteúdo, tá bom? Bom, agora eu quero que você faça uma coisa. Desce aqui nos comentários e me conta o que você achou da dica do vídeo de hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Bom, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.